Estamos no ar com o Revista Meio Norte. Hoje, quinta-feira, e o programa está recheado de assuntos bem especiais. Dentre as nossas pautas, nós vamos falar sobre os penteados, que são tendência em 2022. Eles voltam à alta, voltam a ser tendência, e a gente vai entender tudo. Hoje, ainda com a especialista Silvia Menezes, que vai nos dar dicas de como fazer. E mais, no nosso quadro Café com Lei, a doutora Adriana Carvalho vai tirar as nossas dúvidas sobre os direitos dos consumidores, tendo em vista a redução das embalagens e compostos dos alimentos em decorrência da inflação altíssima. Você já percebeu que muitos alimentos estão mais empobrecidos? Não? Então vamos falar sobre esse assunto aqui hoje. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Revista Meio Norte já está no ar. Revista Meio Norte Meio Norte Bom dia, muito bom dia pra você. Excelente quinta-feira. E olha, hoje, quinta-feira, chegou o grande dia, o dia da turnê A Resposta com Dave Leonardo. O maior evangelista do Brasil estará hoje em Teresina, pra uma noite que promete ser inesquecível. Ainda hoje vamos falar sobre essa superprogramação, dentre outras programações. Porque nesse final de semana, quem passa também pela nossa capital é ela, Maria Rita. Tá aí, oito horas e quarenta e um minutinhos, olha só. Vamos começar então o nosso programa falando sobre a alta dos produtos, a inflação que a gente está vivendo. Fazer a feira tem sido algo cada vez mais difícil pra boa parte, uma parte significativa da população brasileira. Enquanto o país registra uma das maiores inflações da sua história, As marcas de alimentos e supermercados criam estratégias meio que pra burlar e até enganar os consumidores, né? Que podem aí estar sendo enganados, né? Estão pagando algo que não condiz aí com a realidade. Bom, inclusive, um em específico, um produto em específico, tem dominado aí as pautas, as redes sociais. É bem polêmico que é o soro do leite, né? Viralizou nas redes sociais e a gente vai rodar uma reportagem pra você entender um pouco mais. E já já vamos falar sobre esse assunto. Olha aí. A imagem da venda de bebida láctea à base de soro de leite, vendida em um mercado por quatro reais e quarenta e nove centavos, viralizou nas redes sociais, depois de o preço do leite se aproximar de dez reais. A bebida comercializada em uma caixa, igual a dos leites longa vida, chamou a atenção dos internautas. No mercado, o produto é exposto nas prateleiras com uma placa de oferta, identificando-o apenas como soro de leite. A oferta despertou a atenção de internautas, pois com a inflação a 14% em 12 meses, muitos deixaram de comprar leite e estão buscando alternativas. Internautas também identificaram alguns subprodutos de laticínios, semelhantes a itens já conhecidos, que também tiveram alteração em sua composição para reduzir custos e, consequentemente, o preço de venda. Foi o caso do leite condensado, que virou mistura láctea condensada com soro de leite e amido e compostos lácteos em pó, semelhantes a fórmulas infantis. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, soro do leite é um produto lácteo líquido extraído da coagulação do leite e é utilizado nos processos de fabricação de queijos, caseína e produtos similares. Por isso, ele pode ser apresentado na forma líquida, concentrada ou em pó. Já a bebida láctea é uma mistura do leite que pode ser integral, desnatado ou parcialmente desnatado com o soro do leite. Ela tem menor teor calórico, já que ela é mais diluída, por acrescentar o soro e outros produtos alimentícios. Por isso, espera-se que a bebida láctea tenha um preço mais acessível quando comparado ao leite e ao iogurte, por exemplo. A Associação Brasileira de Nutrologia informou que não existem contraindicações para o consumo do soro de leite. No entanto, ele não pode ser considerado substituto do leite, pois existe a perda de nutrientes em comparação com o produto original. Está vendo aí essa? A nossa pauta do nosso quadro de hoje, Café com Lei. Ela já está aqui antes, só uma vietinha e a gente já conversa com a doutora Adriana. Café com Lei. Oferecimento. Polpa de frutas Rio Grande. Saúde e sabor todos os dias. E ela já está aqui com a gente. Bom dia, doutora Adriana Carvalho. Bom dia, Raquel. Mais uma vez, estamos aqui para tirar algumas dúvidas dos nossos telespectadores com relação ao direito do consumidor, que é algo que todos os dias, todos nós somos consumidores, então todos os dias a gente está nessa relação de consumo. A gente mostrou aí, né, doutora Adriana, uma matéria onde explica bem o que está acontecendo com alguns produtos, principalmente o leite ou aqueles que devem ter o leite na sua composição, né? E aí há uma mudança, realmente existe uma inflação, o leite é realmente um produto que é consumido, né? Está ali na era para estar, né? Na cesta básica, no dia a dia das pessoas, mas a gente vê uma mudança nas prateleiras, inclusive da composição dele, né? Então, um produto que vem com redução de tamanho ou vem com essa mudança de composição, doutora, significa, pode significar uma violação do direito? Bom, a gente precisa se atentar, Raquel, que o que o Código de Defesa do Consumidor garante é que as informações devem ser prestadas ao consumidor. O consumidor tem que estar bem ciente daquilo que ele está consumindo. E isso se dá por meio da publicidade que os fabricantes, que o lojista, que o fornecedor coloca no produto. Por exemplo, esse vídeo que a gente mostrou aí há pouco, né? Lá tem bem grande, dizendo soro de leite. Então, assim, eu poderia dizer que comprei equivocadamente pensando que era leite? Não. Porque estava bem grande as letras, estava bem exposto. E o consumidor, ele também não pode ter uma falsa ingenuidade de achar que o leite de 10 reais, eu posso achar o mesmo leite com a mesma qualidade. De 4. De 4,49, se eu não me engano, né? Então, assim, é preciso se atentar, Raquel, porque uma coisa que é frequente, que eu preciso dizer enquanto advogada, para instruir as pessoas, é que várias, já chegaram várias situações, até mesmo de casos, de processos contra a empresa, em que a gente percebe que há uma má fé também do consumidor. Ele, lógico que os supermercados, eles têm que estarem constantemente verificando preços de produtos. Por exemplo, algo que é bem frequente nos supermercados, Raquel, o produto está próximo de vencer, principalmente iogurte, né? Está próximo de vencer, laticínios próximos de vencer. E o supermercado coloca, assim, bem grande, próximo a vencimento, então o preço cai. Cai bastante. Porque a gente está próximo, né? Então, a pessoa não pode comprar e depois alegar que o produto estava estragado, se ele não usou dentro daquela data. E depois alegar que comprou um produto vencido, um produto que não estava em boa qualidade, obviamente, se você comprar o produto e na hora que abrir ele de fato estiver estragado, aí sim você pode acionar até o judiciário. Mas é preciso também que o consumidor esteja atento àquilo que ele vai levar. Doutora, e quais são os casos de reembolso, inclusive, né? De um produto, sei lá, que você compra, não está de acordo com o que você espera. Exatamente. Olha, o Código de Defesa do Consumidor, ele é bem criterioso. Ele determina item por item que precisa ser verificado no produto, né? Por exemplo, temos um produto aqui. Aí tem que ter a tabela nutricional, tem que ter os ingredientes, tem que ter o nome do fornecedor. Aí você chega no supermercado, compra um produto, a data de validade está ok. Mas quando você chega na sua casa, o produto está estragado. É um dos direitos que eu tenho é de pedir o reembolso, né? Ou a troca, a substituição pelo produto. Eu posso dizer, eu não quero, mas aí é preciso que o consumidor detenha a nota fiscal de que ele comprou. Daí a importância de sempre pedir a nota, tá? Porque se ele não comprar com nota, como que ele vai exigir que o fornecedor, que o supermercado faça a troca? Não tem como fazer, porque a troca é o comprovante de que a pessoa comprou naquele estabelecimento. Então, assim, não é só, ah, eu tenho o direito, eu comprei, está estragado e agora eu quero que você resolva. Eu também preciso fazer a minha parte enquanto consumidor, levar a nota fiscal e ir lá com a nota fiscal exigir a substituição do produto ou a devolução do meu dinheiro. Inclusive, hoje a gente tem a compra online e temos a compra no estabelecimento físico. E pode haver, inclusive, uma mudança de precificação. Sim. Né, às vezes no online está num valor, você vai no supermercado, vai na loja, aí está em outro valor. Isso também requer os nossos direitos ou não? Tabela é feita pela empresa e a gente tem que ficar atento, que às vezes você vai numa expectativa e, nossa, mas aqui está mais caro. E a mesma empresa, a empresa que decide, né, o valor que coloca, como é que é, doutor? Sim, se ela informar o consumidor, por exemplo, Raquel, você gosta de um determinado supermercado e você utiliza o aplicativo desse supermercado. Sim. Então, para você, pode ser que o preço seja diferenciado, pode ser que o preço seja menor, porque você segue aquele supermercado, você tem um aplicativo do supermercado, você é consumidora fiel desse supermercado. Então, você pode sim ter uma, você pode ter uma política de preço, né, o supermercado pode ter uma política de preço diferenciado para esse tipo de consumidor. Mas isso é obrigatoriamente necessário que haja essa informação para o consumidor, certo? Porque se eu chego no supermercado e vejo você adquirindo o mesmo produto que eu e para você é um preço e para mim é outro, obviamente que eu vou estranhar e vou dizer por quê, né? Mas se você, se o supermercado, por exemplo, que é o que a gente está usando, comprovar que você é aquele cliente que tem um cartão fidelidade, que você está, aí sim, a política implantada pelo supermercado não pode ser questionada, tá? Então, é possível sim que um produto tenha um preço para determinado consumidor e tenha preço para outro, mas desde que haja esse esclarecimento para o consumidor. É tanto que essa é uma das formas que algumas empresas têm usado para fidelizar o cliente, né? Então, isso é importante que a gente saiba que existe essa diferenciação e que ela não, desde que é explicada ao consumidor, ela não configura violação aos direitos do consumidor. Tá aí, eu acho que também está todo mundo bem mais atento, né? E aí a gente precisa realmente ficar de olho atento, porque às vezes você diz, ah, não, acho que eu caí numa promoção falsa. Na verdade, vai buscar a informação correta, né? Cair numa promoção falsa, tem que ficar atento, tem que ficar de olho também, né, doutora? Exatamente. O consumidor, ele, lógico que ele é a parte mais vulnerável. Nós, por isso que o Código de Defesa veio, justamente para assegurar, porque quem está na relação menos favorável, digamos assim, é o consumidor. É aquele que é hipossuficiente, aquele que tem menos recursos. Então, assim, as empresas, elas precisam fornecer todas essas informações para o consumidor, saber o que está adquirindo. Vamos voltar à propaganda, à mensagem inicial, ao vídeo inicial, né? É uma coisa que é flagrante, Raquel, e já aconteceu comigo. Muitas vezes a gente vai no supermercado desatentamente e vê ali os leites e a gente não percebe, só vê o nome da marca e, ah, eu gosto dessa marca e levo. Mas não se atenta que ali tem composto lácteo ou então é leite mesmo, tá? E eu já comprei composto achando que era leite. E na hora de dissolver existe uma diferença assim. Então, se está explícito lá, você precisa ler, tá? Ah, mas eu... Vamos criar aqui um caso hipotético. Imagina que a pessoa seja analfabeta e está lá do lado o composto lácteo e está lá o leite da mesma marca, né? O mesmo fabricante. E a pessoa leva um achando que é o outro. Se a pessoa realmente não tem meios, não tem conhecimento para se certificar do que ela está levando, ela pode se sentir lesada e ela pode sim procurar o PROCON. Mas desde que comprou, porque ela não agiu de má fé, tá certo? Se ela não agiu de má fé. Porque a gente também percebe, enquanto advogados, advogada que sou, que existe também má fé, infelizmente, de alguns consumidores. Um exemplo típico que eu já atuei num caso, Raquel, é de uma pessoa que comprou um determinado produto para fazer cuscuz e no período da pandemia, o que que acontecia? As pessoas higienizavam muito a embalagem, né? É verdade, a gente jogava álcool em tudo. Em tudo, né? Você chegava na sua casa, você já borrifava com álcool. E ali depois você ia guardar. É. Só que alguns produtos, a embalagem, ela tem pequenos microfuros que é para ventilar. É verdade. Entendeu? E quando o álcool entrava ali, formava, bolou, formava fungo. E aí, quando a pessoa ia utilizar, ela achava que... O problema era o problema. O problema era o fabricante, o problema foi o supermercado. Quando, na realidade, ela precisava certificar de que quando ela levou, o produto estava em perfeitas condições para uso. Mas a forma como ela guardou estragou o produto. Então, assim, neste caso que eu estou falando, um caso específico em que eu pude acompanhar, a pessoa queria uma indenização de 10 mil reais por um produto que ela comprou por 1,50, né? E o período, a gente percebe que foi um período bem longo para ela consumir. Então, assim, até porque a embalagem é transparente. Ela ia levar um produto que é com a embalagem transparente, com bolor. É difícil. É muito pouco provável, né? Muito complicado. E para fechar, acho que é importante também, eu acho que dentro desse guia, é a gente falar sobre o uso também, né? É porque, como você está falando, às vezes a gente quer ir em uma expectativa além também do produto, não usa direito e aí fica no seu direito. Ah, não, eu esperava que isso daqui fosse melhor. Gente, olha, hoje a informação, informação sempre foi ouro, né? E a gente tem as nossas mãos aí, a internet, então, principalmente com compras online, procure antes, sabe, eu já passei por essa, sabe? De comprar, não observar a dimensão do que eu estava comprando, achar que tinha comprado uma coisa grande... Eita, ganhei uma promoção, olha o preço. E comprei uma coisa pequenininha. Então, mas aí o erro foi meu. Eu não observei as dimensões... Não leu. As dimensões do produto estavam lá. Sim, sim. E aí, Raquel, como você não se atentou, mas estava explícito lá... É frustrante, viu, gente? Mas aí não tem jeito, aí... É, aí quem vendeu não vai ser responsabilizado, por quê? Porque a informação constava lá. Agora, se eu compro algo pela internet e existe uma propaganda enganosa e quando eu recebo é outra coisa... Aí é outra história. Aí sim, o Código de Defesa do Consumidor me dá direito de fazer essa troca até sete dias. Mas isso se eu comprar online, tá? Porque se eu for lá na loja e escolher, pegar e sentir, depois eu... Pensando bem, vou trocar. E chega lá para querer trocar, o lojista, o fornecedor, o fabricante não é obrigado a trocar, tá? Ele só troca se houver algum vício de fabricação, algum defeito. Mas o consumidor, ele... Esse que você escolhe, esse que você pega, infelizmente ele só troca se ele quiser, não é obrigado. Tá aí, sempre maravilhosa a doutora Adriana Carvalho. Na nossa manhã de quinta-feira, próxima semana ela está de volta. Obrigada, doutora. E consumidores, se instruam, antes de gerar alguma polêmica, é bom a gente se instruir para que possamos reduzir ações judiciais em relação ao consumo, tá? Tá aí, doutora Adriana Carvalho, em mais um Café com Lei nesta quinta-feira. Um excelente dia para você, doutora. Até a próxima. Até mais, tudo de bom. Café com Lei, oferecedor...